Estamos aqui na sala de imprensa do Limeirão para fazer a entrega do troféu SQ Imports Blanc. Melhor em campo, Inter e Portuguesa para o xerifão Renan Fonseca. Foi um belo resultado para a Inter. É claro que a vitória seria espetacular, mas contra a Portuguesa foi difícil, né Renan? Primeiro, parabéns pela escolha do melhor em campo. Valeu, obrigado pela lembrança, pelo presente. Pois é, é um jogo super difícil. A equipe da Portuguesa é uma equipe muito organizada, que tem um padrão de jogo interessante. E nós lutamos aí, tentamos de todas as maneiras, mas conseguimos cair no empate com eles. Você está sendo mais exigido na Série D ou na Paulistão? São situações diferentes, né? Estilo de jogo diferente. A gente tem que se adaptar aí a todas as situações. Enfim, eu acho que está dando certo, né? Então, a gente está conquistando o prêmio. Então, a gente tem entendido o que é a competição, o que o professor tem pedido para mim. E o Danilo se entrosou bem com você, né Renan? É claro, você já conhecia o Baladinho do Paulistão. Mas o Danilo encaixou bem ali. Como o trabalho no Thales, no Paulistão? Eles lembram muito, né? Dois jogadores jovens, jogadores rápidos, que comunicam bastante, estão ali, ouvem bastante também. Então, isso facilita bastante. E que a gente possa continuar essa caminhada aí, né? Sofrendo poucos gols, né? E que venha a primeira vitória também. E vem contra o Santo André, né? Está precisando dessa vitória, né? Para entrar no G4, Renan? Com certeza. Para dar mais tranquilidade, né? Para a rapaziada se soltar mais. Para a gente conseguir frutos melhores aí durante a competição. Você, particularmente, está vivendo um bom momento, né? Está jogando do jeito que gosta. Sim, não. Estou muito feliz, né? A Inter tem um ambiente maravilhoso, né? É prazeroso vir aqui, está treinando, está jogando. E como eu falei, a gente precisa dessa primeira vitória aí para as coisas acontecerem de maneira mais natural. Entrevistamos o Roger, no estúdio da Rádio Mix. Ele disse que você vai perder o cabelo de tanta bola aérea que você está cortando. Pois é, rapaz. É complicado isso aí. Esse negócio de cabelo é complicado. Já está acabando. Uma mensagem para o torcedor. Tem que continuar acreditando, Renan? Dá para se classificar? Não, com certeza. Está na nossa mão. Estamos chegando aí no meio do campeonato. Campeonato muito embolado, muito disputado. Como eu falei, a gente vencer uma, as coisas vão melhorar. E quem vencer duas ou três aí seguidas, com certeza vai estar classificado. Para fechar várias eleições de melhor em campo, sempre o seu nome é citado. Mas faltava ser eleito melhor em campo. Agora veio esse troféu para você colocar definitivamente aí no seu coração, viu? Pois é, vou colocar na prateleira lá de casa. Vai ficar guardado lá. E isso é muito importante para mim. E que seja o primeiro de vários. Com certeza. Tá bom, grande abraço. Obrigado, viu, Renan? Valeu, obrigado a vocês. Renan Conceca aqui no Liberão. Recebendo o troféu de melhor em campo da SK Imports Blanc. Melhor em campo no empate contra a Portuguesa. Obrigado. Obrigado.